Zabumba de gangazumba, tambores de carnaúba Canto pra Anastasia, senhora periferia de a favela dona quebrada Versatilidade desáfrica, marginal de São Paulo, fúria desabada E alto cancaço, capoeira, dancola regional brasileira Samba de roda marcial, flor sagrada Planta que exala, fumaça de amba dervada Zabumba, boicumba, zabumba, ganga, canca, zumba, zabumba MST temo campo, o proceder é de quilombo O que é da terra é de todos, o forró, o chachado de repente mistura o molho Doa da medonha, é o homem e a mulher Doa da sanfona, é o arrasta do pé Salomão, salomé, de arca de noé Cristo, Maria, José, para o altíssimo axé Rechagou, ganga, zumba, lua, aí Deus do trovão, batizabumba, aí Palmares do povo, preto do povo, preto Palmares é do povo Rechagou, ganga, zumba, lua, aí Deus do trovão, batizabumba, aí Palmares do povo, preto do povo, preto Palmares é do povo Zabumba, de ganga, zumba Zabumba, de ganga, zumba Zabumba, de ganga, zumba Zabumba, de ganga, zumba Zabumba, de ganga, zumba